E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS hoje, F4E Phantom, F4E Phantom, o título deve ser alguma coisa como navegação pessoal, é navegação, vamos passar, fazer esse tutorial bem rapidinho aqui, espero eu, vamos passar rapidinho pela navegação, porque o Jester é ele que faz a troca dos A-Points de navegação para nós, então eu como piloto não tenho jeito de trocar os A-Points, mas o Jester, que é o nosso WSO, é ele que faz a troca dos A-Points para nós, peraí, eu já vou aproveitar, peraí, deixa eu mostrar aqui, aqui, estamos no mapa de Nevada, o mapa mais lindo do DCS, E aí ó, coisa simples, vamos navegar até o A-Points 1, 2, 3 e o 4 seria pausar, mas não vou pausar não, bora lá, só sair da pausa aqui É, o comando do Chester é esse aqui ó, copiou, letra A, você pode usar o mouse, ou a letra Q, ou a letra E, e o W, você confirma alguma coisa, como eu uso o mouse, Sai, sai Ela é meio chatinha, porque você tem de dar 2 a 1 microsegundo, beleza, estamos aqui na base, faz de conta que você já deu a partida, já fez o pre-cheque, está tudo ok, freio de mão aqui está acionado, Aqui é o nosso sistema de navegação, que eu já, se não me engano, eu já mostrei no vídeo anterior, peraí, aqui é a distância, aqui é o rumo e essa aqui é a setinha Como você pode ver, está tudo zerado, mas como ele não tem GPS, assim que a aeronave sair do solo, ele aponta para lá, só eu configurar um preset da base aqui Preset, manual, aqui ó, esse é o rádio, aí eu não sei se eu já fiz o vídeo do rádio, mas de qualquer forma, é só digitar as coordenadas do rádio e colocar no manual No meu caso aqui é o preset para andar mais rápido, esse aqui é o comando Deixa eu ver se ele pede autorização e autoriza Deixa eu colocar um óculos aqui Ah, ficou bonito Beleza, ele autorizou Quanto nós tem de combustível, 600, está de boa, não vamos usar armamento Ah, isso aqui está parecendo aqueles afogadores de moto antiga, ó E é mesmo o processo, ó Olha, não é mim que você puxa Ei, F4, bora lá, bora lá, já autorizou Está tudo ok, tudo ok, bora lá Vamos fazer uma navegação rapidinha ali, pessoal Vocês vão ver o tanto que é simples É isso aí, parceiro, bora lá DCS hoje, F4 é Phantom Mapa de nevada, o mapa mais lindo do DCS A nossa direita Olha ele fazendo algumas perguntas aí Interativo É, pessoal, era das IA Pera aí que tem uma mensagem dele aqui Vou dar uma confirmação Navegação Estou falando para ele que nós vamos fazer só navegação Aqui, ó A luz atrapalhou aí, né Eu acho que deu para vocês verem, né Qualquer coisa faz um replay aí Eu acho que ele estava perguntando se nós vamos usar armamento ou só navegar Falei para ele que nós vamos só navegar A nossa esquerda A nossa esquerda Quer ver? É, filho, não é pouca coisa não Deixar o rádio aberto aqui para facilitar a nossa vida O vídeo vai ser curtinho, pessoal Espero eu, né Quando eu falo curtinho O vídeo dura mais de uma hora Vou pedir autorização Posso ir? Beleza Aqui é o DCS, pessoal Desconsidera algumas coisas que eu fizer na decolagem aí, viu Em outras palavras Não faça isso em casa, crianças A ideia é só fazer a navegação ali Só me aprumar aqui Ok, obrigado Bora lá Let's fly Vamos voar Pena bota É, né Tá achando bom, né Vamos subir essa barata Uhul Trem de pouso Flash Reduz a potência Beleza Aqui, ó A seta E a distância E o rumo Vamos virar para lá É, navegação aqui é assim, pessoal Vamos virar Vamos virar Vamos virar Vamos virar Aí começa a tremer O que acontece Se estiver pilotando E perder ele Ou o rádio deu um problema Ok, como é que faz? É, parceiro A vida não é fácil, não Deixa eu botar Deixa eu botar lenha na fogueira aqui, pessoal Para o vídeo andar rápido A duas milhas A duas milhas Do waypoint Ele troca automaticamente Para você Olha lá Três milhas Vou até reduzir aqui Espera aí Aqui, ó Duas milhas Quer ver ele Falar Aí ele vai trocar Para você Olha lá Para a nossa esquerda É, o caboclinho É É um auxiliar mesmo Você viu que Para pilotar esse aeronave Você depende muito dele É, filho Eu ainda tenho de ver Como é que eu vou criar E aí, ponte Quando estiver aqui Dentro da aeronave Beleza O próximo é E ponte 12 Deixa eu só ligar Um piloto automático Aqui para vocês verem Espera aí E, ó Piloto automático E altitude Mas o piloto automático Só funciona o seguinte Só rumo E inclinação Aí, ó Oito milhas Rumo E a setinha Olha lá fora A máquina A máquina Não é, né Pessoal Opa Tem um painel aqui Isso é o tanque Isso é o tanque Três milhas Devei ele trocar Para você Próximo é a esquerda Olha lá Moleza, hein Próximo é o tanque Próximo é o tanque Para o waypoint Três E, ó Devei ele falar Aí, já trocou o waypoint De novo É, se você quiser Trocar o waypoint Ou precisar Letra A É, waypoint Vou Aqui tem todos Os mil waypoints Um Dois Três Quatro O quatro É para onde ele está Selecionado agora Eu vou pedir ele Para voltar para o três Ali, ó Número três Lá do lado Lá, ó Olha lá Copiou Vamos mandar ele Voltar para o dois Né Porque é o Mais longe Copiou Copiou Estou voltando Para o waypoint Dois Olha lá Rumo e distância Rumo Que é a setinha E a distância Simplesinho, né Eu falei que eu não ia pausar Mas deixa Deixa eu tentar pausar Lembra, só Ainda não pausei com ele Eu vim dizer Que esse trem aqui É meio esquisito Para pausar Pera aí Deixa eu só ver um negócio aqui Opa Luz amarela Por quê? Sai daí, trem Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Ah, esse aqui é o banco É Flap Beleza Acho que dá para fazer Deixa eu tentar ali Só ele chegar lá No waypoint E mandar eu voltar Pera aí Esse é o sword F4E Foto Fazendo uma navegação Aqui de waypoint Pessoal Usando o nosso Copiloto Ele pode se dizer assim Chefe de armas Olha o painel dele aqui 5 milhas 5 milhas 5 milhas Vai para 4 milhas Vou tentar pausar lá Pessoal Vou tentar Se ele ficar bonito Não se preocupe não Vem o meu primeiro pouso Só deixa ele mudar O waypoint ali Olha lá Mudou Beleza Já vou virar aqui 7 milhas Já vou Encostar na pista E manter a mão nele Vai que eu faço Um pouso horrível O vídeo não era de pouso Pessoal Era só o vídeo de De navegação Mas vai que A gente pratica Vamos virar para a esquerda Deixa eu reduzir a velocidade Deixa eu reduzir a velocidade Vou meter o freio aqui Vou meter o freio aqui Vou abrir o rádio ATC Nelis Azimuth Nelis Fazer Desce o banco Como eu sou baixinho Tem de descer tudo Beleza Vou falar para eles Que eu quero pausar Já estou a 9 Não dá Ele autoriza Obrigado Velocidade Aqui E Aqui Vou descer O flap Ele só autoriza A partir de 4 Estou descendo O trem de pouso Estou dando Uma potência É Não vai ser fácil Não Autorizou É Já fiz tudo Já fiz tudo Agora vamos ver Se a gente consegue pausar Isso aqui não é vídeo de pouso Não pessoal Só estou aproveitando A deixa aqui Gurus Credo É fácil não É fácil não É mesmo Opa Peguei 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 É É Esse aqui É um Trabucco É Eu sei Eu sei Coru Escredo Freio Freio É É Fica O paraquê dele Para mesmo Paraquedas É Quem usa o Mirage Sabe tanto que isso é útil É Agora que vocês respondem Né Seus malas E eu passei De onde eu queria Entrar Tem problema Não Isso aqui não é vídeo De Tacking off Lander Vamos voltar Para lá Pessoal Aproveitar Que o vídeo Já estourou Mesmo Beleza Dá para pausar Voltei de praticar Viu Quero ver Como é que funciona Essa máquina Vamos voltar Para onde nós saiu Lá Observe Que eu estou mexendo Aqui no Pedal E ele não vira É Esse aqui É só com Manípulo Aqui do Manche Só vira Assim Ó A cabeça Do piloto Acompanhando É Esses bonequinhos Aqui Ficou Bão Vamos ver Vamos ver Vamos voltar Para lá Vamos voltar Vamos voltar Mais um No acervo Ah é Peraí Olha o som do motor De navegação Já virou Já virou Pouso Já virou Taxiamento O negócio Aqui ficou Bagunçado Hoje Eu deixei um ponto De referência Aqui Tchau Vrai 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 Pronto, voltamos! Deixa eu ver uma nova essa aqui. Deixa pra lá. Naquela esquema, pessoal, gostou do vídeo, pode dar um joinha. Se não gostou, pode dar um deslike, mas por favor, compartilha o vídeo. Desça o outro F4E Fanto fazendo vídeo de navegação. Valeu, fui! Tchau, tchau.